Cara, eu falando pelo Chincão, eu senti um pouquinho de soberba Do Chelsea Aquele ar de olhar de cima pra baixo Meio que menosprezando Os brasileiros não, Davi Luiz, Ramirez O Oscar não, os caras foram gente boa Mas o restante, cara Aquele arzinho superior É, meu, vou enfrentar esse time Quem é esse time aí? Tipo, mais ou menos assim, sabe E, porra, isso aí só Incentivou a gente a chegar lá dentro Porque futebol é dentro de campo, cara, é 11 contra 11 ali, cara E... Só que teve um diretor do Corinthians também Que sonhou, e sonhou não, né, chorou a noite inteira lá Que achando que a gente ia tomar agulhada Ele sabe quem que é, ele sabe quem que é É, o cara chorou, cara Chorou achando que a gente ia tomar agulhada, o Chelsea E aí, que partida defensiva vocês fizeram, né E aí, tipo assim Entra no gramado, você vê ali, tinha torcedor pra caramba Não, tamo em casa 35 mil pessoas tinham lá Só corintiano, cara E aí começa o jogo, tal Achou, faz, meu Só o cartão de visita naquele carrinho, no Razão, né Primeiro lance Falei, peraí, pô Tamo aqui Cara, e assim você se impõe também, né, cara E você passa pros seus companheiros aquela confiança Pô, se ele fez isso, porque eu não posso fazer também E foi isso que aconteceu, cara E depois, eu só fui assistir o jogo Na pandemia, porque eu não tinha assistido o jogo inteiro ainda É, aí fiz uma gravação com a Globo lá E eu fui assistir aquele dia Cara, o gol nosso Teve muito anticorintiano aí Você que, o primeiro passe É, então, mas assim, todo mundo tocou na bola Só que teve muito anticorintiano falando que nós fizemos gol em contra-ataque Que não foi criada jogada Cara, pega o lance do gol É Nós ficamos quase um minuto com a bola no pé, cara Que time que ficou quase um minuto com a bola no pé contra o Europeu? Ninguém O cara falou O lance do gol no partido do seu pé? Então, o lance do gol É, então É muito interessante Porque, assim, o Alessandro tá com a bola dominada Ele podia girar pra frente e dar o passe Pô, ele tocou pro Chicão Eu sempre fui um cara de arriscar a passe Porque, por ter jogado de volante Falei, cara, eu vou ficar tocando pro Alessandro de novo O que que vai resolver? Ele já acabou de tocar a bola pro Chicão Agora tocou pro Paulo André Não, vou arriscar E aí, eu não sei onde eu achei o Paulinho também Meio deus de cara ali Saiu ali, deu um toque de letra ali Aí acabou saindo o gol O Danilo A frieza do Danilo Não, aí tem um lance Aí depois, na mesa Acabou o jogo Nós fomos jantar Na mesa, o Danilo fala Que tava gostoso o jogo Que podia ter mais uns Mano Podia ter mais uns 20 minutos Tava gostoso Falei, você tá louco A gente sofrendo pra caramba aqui atrás Não, tava gostoso Ficou se pegando até pensamento É mole, cara O Danilo já tinha sido campeão mundial Pra São Paulo, né? Já, já A frieza dele é algo Tava tranquilo Você acha que faltou pro time do Ronaldo Aqui pro Palmeiras agora? Ah, cara Se agrediu um pouquinho mais o adversário Cara, acho que É o que eu falei Respeito e medo É uma coisa O que o Palmeiras Pro Chicão parece que mostrou medo Não respeito O respeito é você agredir o adversário Você marcar em cima Você tentar arriscar ali Deu certo em alguns jogos? Deu Mas não é sempre que vai dar Quando você pega um time superior Assim, por exemplo Que nem o Chelsea é Cara, os caras jogaram em cima do Palmeiras O tempo todo Oi Você acha que o seu Chelsea era superior do que esse? Cara, eu tenho uma Eu acho que era De 2012 Eu acho que era, cara Tinha caras ali na frente Se você tivesse segurado Se você tivesse segurado também Respeitado muito Não ia dar certo Não, se fica atrás Posicionado atrás Não, cara O Santos que entrou com medo Contra o Pseu Tomou quatro O último campeão sul-americano Foi o Corinthians em 2012 E depois nenhum time E eu não sei se vai ter mais, cara Porque vai mudar o formato lá Isso, sim Vai ficar cada vez mais difícil É, eu não sei se vai conseguir, cara Porque é difícil demais Difícil demais É o que eu falei Nós respeitamos Mas não ficava com medo não, cara Vamos jogar Só que eles tinham o Lampard Davi Luiz voando O time do Chelsea era muito bom O Hazard Era muito bom O Hazard Moses Moses O Mata O goleiro check O lateral Que era da seleção Cara, o time era um pouco Eu acho que era melhor que esse Melhor que esse